Boa tarde. Uma nova paciente do médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, responsável pelo procedimento estético que causou a morte da bancária matogrossense, procurou a polícia. Ela disse que também teve complicações depois de aplicar o metacril e que o médico e a mãe dele ofereceram até um emprego para que o caso não fosse divulgado. Uma nova vítima passou mais de duas horas prestando depoimento. Ela contou que pagou 12 mil reais para aplicar a substância conhecida como metacril no bumbum ano passado. Uma teve complicações. O médico e a mãe teriam feito de tudo para evitar um escândalo. Ele falou que ia me oferecer o produto de graça. Estou abrindo um consultório, a gente está abrindo, vou te colocar para trabalhar lá. Vai ser muito melhor para você, você merece. Um médico sem consultório. Esse é o relato de mulheres que procuravam Denis Furtado para a realização de procedimentos estéticos. Vanessa trabalhou com ele por quatro meses e confirma. Ele mandava o endereço de uma clínica lá no lago e aí no dia ele mandava para a pessoa assim, olha, a gente está passando por uma reforma, estamos com umas mudanças, vamos atender num endereço temporário. Versão confirmada pela Thaís, que fez o procedimento para aumentar os glúteos em julho do ano passado. Eu cheguei lá, eu achei muito estranho, porque era uma casa muito empoeirada, tinha até cachorro. Thaís pagou 14 mil e 500 reais pelo procedimento, mas depois descobriu que o médico não usou o produto combinado. Ele colocou um produto muito inferior, eu vou ter que retirar esse produto e colocar novamente. A mistura de produtos é justamente uma das investigações da polícia na morte de Lílian Calisto, de 46 anos. Ela foi atendida na cobertura do médico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Após a aplicação da substância Metacril, Lílian passou mal, teve quatro paradas cardiorrespiratórias e morreu. O laudo sobre a morte de Lílian ainda não saiu. O resultado vai confirmar se a morte foi provocada apenas pelo uso do Metacril ou se ele foi misturado a uma outra substância. Diversas pacientes estão prestando depoimento sobre a atuação do médico. Uma delas que pediu para não ser identificada, disse que chegou a pagar 18 mil reais, mas desistiu quando soube que não seria atendida em um hospital. Uma relatou aqui que desistiu do procedimento e não houve a devolução da quantia e hoje foi feito um registro de apropriação em débita. A namorada e secretária do médico, Renata Fernandes, a única presa até o momento, foi transferida para um presídio. Denis não tinha registro para trabalhar no Rio de Janeiro. Em Brasília, Denis responde a um processo ético-profissional e chegou a ter o registro profissional suspenso. Mas conseguiu reverter a decisão na justiça. O médico tem pelo menos 15 ocorrências policiais contra ele. Chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi solto. E a advogada do médico, durante uma entrevista coletiva ontem em Brasília, se posicionou sobre a morte da bancária. O desejo dele, inclusive, era permanecer no hospital e, segundo a informação que ele me passou nesse momento, o hospital não permitiu. O desejo não é estar foragido. Mas eu não vou trazer, eu não vou informar, eu não vou informar um local e um horário específico nesse momento. A defesa vai tratar isso com a polícia.